Música Agora eu era herói E meu cavalo só falava em merda A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque E ensaiava o rock para as matinhas Agora eu era o rei Era o pedrão e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava lula pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Se me der a mão Se me der a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem é pra nascer Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você Sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? Me disse pra ser feliz E se passarei Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois como era de costume Obedeci Quando você me quiser Deber Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver O que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem Demais E que venho até Remoçando Me pego cantando Sem mais nem poder E tantas águas E tantas águas colaram Quantos homens me amaram Vem mais e melhor Que você Talvez precisar De mim Você sabe que a casa É sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver O que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz E tantas águas colaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Já sabe que a casa é sempre sua Bem assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como esporta me ver Tão feliz Você era a mais bonita Das cabrochas dessa ala Você era a favorita Onde eu era mestre sala Hoje a gente nem se fala Mas a festa continua Suas noites são de gala Nosso samba indé na rua Hoje o samba fazia Procurando você Quem não a conhece não pode mais ver Pra crer Quem jamais a esquece não pode reconhecer Quando o samba começava Quando o samba começava Você era mais brilhante E se a gente se cansava Você só seguia adiante Hoje a gente anda distante Do calor do calor do seu xingado Você só dá chá dançante Onde eu não sou convidado Hoje o samba saiu Toda chá dançante Está memorando você Cê E aí Porque o samba eu não sou convidado Quem não a conhece não pode mais ver E aí Quando o samba abre aisce сво limitada E aí Quem jamais a esquece não pode mais ver O meu samba se marcava Na cadência dos seus passos O meu sonho se embalava No carinho dos seus braços Hoje de teimoso eu passo Bem em frente ao seu portão Pra lembrar que sobra espaço No barraco e no cordão Hoje o samba saiu Ai, 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 procurando você Quem te vê, quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista Você vai de galeria Quero que você assista Na mais fina companhia Se você sentir saudade Por favor não dê na vista Bate palma com vontade Faz de conta que é turista Hoje o samba saiu Ai, ai, procurando você Quem te viu, quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode mais ver pra crer Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode mais ver pra crer O que será que me dá Que me vale por dentro será que me dá Que brota a flor da pele será que me dá E que me sobe as faces e me faz corar E que me salta os olhos a me atraiçoar E que me aperta o peito e me faz confessar O que não tem mais jeito de dissimular E que nem é direito ninguém recusar E que me faz fingir ou me faz suplicar O que não tem medida nem nunca terá O que não tem remédio nem nunca terá O que será que será que dá dentro da gente que não devia Que desacata a gente que é revelia Que é feito uma guardente que não sacia Que é feito estar doente de uma folia Que nem dez mandamentos vão conciliar Nem todos os umentos vão aliviar Nem todos os quebrantos toda alquimia E nem todos os santos será que será O que não tem descanso nem nunca terá O que não tem cansaço nem nunca terá O que não tem limite O que não tem limite O que será que me dá E me queima por dentro Será que me dá E me perturba o sono Será que me dá Que todos os tremores me venham agitar Que todos os ardores me venham diçar E todos os suores me veem enxergar E todos os meus dedos estão a rogar E todos os meus órgãos estão a aclamar E uma missão de honra me faz implorar O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem governo nem bocadeira O que não tem juízo Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda Falando de lado e olhando pro chão Viu? Você que inventou esse estado Inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você Amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento Quando chegar o momento esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido, esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tem a fineza de desenventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada Nesse meu penar Apesar de você Amanhã há de ser outro dia Ainda pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Esse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer E espanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser outro dia Você vai se dar mal Eticetera e tal Laraiá, 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 lá Laraiá, 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 lá Laraiá, 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 lá Lá, 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 lá. É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, Na garagem, na cantina, Atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, Das loucas, dos lazarentos, Dos moleques do internato. E também vai a miúde, Com os velhinhos sem saúde. E as viúvas sempre ouvir. Ela é um poço de bondade, E é por isso que a cidade, Vive sempre a repetir. Joga pedra na geni, Joga pedra na geni, Ela é feita pra apanhar, Ela é boa de cuspir, Ela dá pra qualquer um, Maldita geni. Um dia surgiu brilhante, Entre as nuvens flutuante, Um enorme Zepelin. Airou sobre os edifícios, Abriu dois mil orifícios, Com dois mil canhões assim. A cidade apavorada, Se quedou paralisada, Conta pra virar geléia. Mas o Zepelin gigante, Desceu o seu comandante, Dizendo, Mudei de ideia. Quando vi nesta cidade, Tanto horror e iniquidade, Resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, Se aquela formosa dama, Esta noite, Esta noite me cedri. Essa dama era geni, Mas não pode ser geni, Ela é feita pra apanhar, Ela é boa de cuspir, Ela dá pra qualquer um, Maldita geni. Mas de fato logo ela, Tão coitada, Tão singela, Cativar ao forasteiro, O guerreiro tão vistoso, Tão temido e poderoso, Era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, Que será segredo dela, Também tinha seus caprichos, E a dentar Romei tão nobre, Cheirando a brilha cobre, Preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, A cidade romaria, Foi beijar a sua mão, O prefeito de joelhos, O bispo de olhos vermelhos, E o banqueiro comilhão. Vai com ele e vai, geni, Vai com ele e vai, geni, Você pode nos salvar, Você vai no pé de mim, Você dá pra qualquer um, Bendita geni. Foram tantos os pedidos, Tão sinceros, Tão sentidos, Que ela dominou o seu asco. Nessa noite lancinante, Entregou-se a tal amante, Como quem dá-se ao carrasco. Ele fez tanta sujeira, Tambuzou-se a noite inteira, Até ficar saciado. E nem meia amanhecia, Partiu numa nuvem fria, Com seu Zé Belim, Tateado. Num suspiro aliviado, Ela se deitou de lado, E tentou até sorrir, Mas logo raiou o dia, E a cidade em cantoria, Não deixou ela dormir. Joga pedra na geni, Joga bosta na geni, Ela é feita pra apanhar, Ela é boa de cuspir, Ela dá pra qualquer um, Maldita geni. Joga pedra na geni, Joga bosta na geni, Ela é feita pra apanhar, Ela é boa de cuspir, Ela dá pra qualquer um, Maldita geni. Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida marca, tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento Na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue De muito gorda a porca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil vai abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pilé que é o mérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta a cuca Dos bêbados do centro da cidade Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Talvez o mundo não seja pequeno Nem seja a vida um fato consumado Quero inventar o meu próprio pecado Quero morrer do meu próprio veneno Quero perder de vez tua cabeça Minha cabeça, perder teu juízo Quero cheirar fumaça de óleo diesel Cale-se Me embriagar até que alguém me esqueça Cale-se Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho Sei também Que ali sozinho eu vou ficar Tanto pior O que é que eu posso Conto em canto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes Velhos fatos Que num álbum de retratos Eu temo em colecionar Lá vou eu de novo com um tolo Procurar o desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias, tristes, noites claras Versos, cartas Minha cara ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho Sei também Que ali sozinho eu vou ficar Tanto pior O que é que eu posso Conto o encanto Desse amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes Velhos fatos Que num álbum de retratos Eu temo em colecionar Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar o desconsolo Que cansei De conhecer Novos dias Tristes Noites claras Versos Cartas Minha cara Ainda volto A lhe escrever Pra lhe dizer Que isso é pecado Eu trago o peito Tão marcado De lembranças Do passado E você sabe A razão Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto Pra maltratar Meu coração Lá, 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 lá Lá, lá, lá Amou daquela vez Como se fosse a última Beijou sua mulher Como se fosse a última E cada filho seu Como se fosse o único E atravessou a rua Com seu passo tímido Subiu a construção Como se fosse máquina Ergueu no patamar Quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo Num desenho mágico Seus olhos embotados De cimento e lágrima Sentou pra descansar Como se fosse sábado Comeu feijão com arroz Como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou Como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou Como se ouvisse música E tropeçou no céu Como se fosse um bêbado E flutuou no ar Como se fosse um pássaro E se acabou no chão Feito um pagode flácido Agonizou no meio Do passeio público Morreu na contramão Atrapalhando o tráfego Amou daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho seu Como se fosse o pródigo E atravessou a rua Com seu passo bêbado Subiu a construção Como se fosse sólido Ergueu no patamar Quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo Um desenho lógico Seus olhos embotados De cimento e tráfego Sentou pra descansar Como se fosse um príncipe Comeu feijão Com o arroz Como se fosse o máximo Bebeu e soluçou Como se fosse máquina Dançou e garralhou Como se fosse o próximo E tropeçou no céu Como se ouvisse música E flutuou no ar Como se fosse sábado E se acabou no chão Feito um pacote tímido Agonizou no meio Do passeio naufragou Morreu na contramão Atrapalhando o público Amor daquela vez Como se fosse máquina Beijou sua mulher Como se fosse lógico Ergueu no patamar Quatro paredes flácidas Sentou pra descansar Como se fosse um pássaro E flutuou no ar Como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão Atrapalhando o sábado Sra 당 Surely T bersamassa Um Um Obrigado.